Salve, salve, faccionários. Depois de muita polêmica, esse vídeo vai para o ar. Sou conhecido por ser criticado por alguns fãs do Facção por não ter colocado esse vídeo antes. Agora que eu resolvi colocar, já tô sendo criticado, tô falando que eu quero me aparecer, que eu quero Ibope e tal. Mas eu me pergunto, como que eu não vou aparecer se a única pessoa que tinha esse VHS era eu? Querem que eu poste no canal anônimo? Não querem que eu use o meu próprio nome? Então, se fosse você, se você tivesse esse vídeo, você não ia colocar no seu nome? Você não ia colocar no seu canal? Duvido. Até vinheta você ia colocar seu nome no vídeo inteiro. Então antes de falar de mim, olha pro seu rabo, porque você faria igual ou pior do que eu. Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu recebi várias mensagens, várias ligações de pessoas querendo ajudar em troca de colocar crédito no anúncio do vídeo. Não é esse vídeo pra me deixar famoso não, até porque minhas letras não atingem o público do Facção. Se eu quero me aparecer apenas como fã, sou fã dos caramiliano, mano. Essa camisa aqui, ó, tem 12 anos, tá intacta. Na época eu usava na rua a Iela, no máximo eu e duas pessoas já vinha usando essa camisa aqui, entendeu? Se eu quisesse me aparecer em cima do Facção Central, se eu quisesse se crescer em cima dele, eu usava uma forma fácil que talvez daria até resultado. Sabe o que eu faria? Eu engrossava a minha voz pra falar igual aos caras, eu mudava a minha aparência física pra ficar igual aos caras, meu jeito de se vestir pra ficar igual aos caras. Mano, Facção Central fez sucesso porque os caras são autênticos, os caras não copiam a ninguém. Agora que eles seriam igual a Facção Central, copiar a Facção Central, nunca serão. A boca só se cala quando tiro a... Veja a seguir a ofensiva do Ministério Público para proibir a exibição de um clipe que faz apologia ao crime. O Ministério Público de São Paulo abre inquérito para suspender a exibição de um videoclipe de rap que faz apologia ao crime. Os integrantes do grupo Facção Central dizem que a música é um retrato da realidade que eles vivem na periferia. Isso aqui é uma guerra. Este é o título do clipe que traz cenas chocantes e conta a história de bandidos que roubam, sequestram e matam. Os personagens principais são interpretados pelos próprios integrantes do grupo. Dundum e Eduardo moram na periferia de São Paulo, frequentaram pouco a escola e há 10 anos cantam rap. E dizem que as letras retratam a realidade dos bairros pobres, mas não acreditam que a música deles incentiva a violência. Quando ela não tem escola, quando ela não tem saúde, enfim, quando ela tem direitos apenas na Constituição, só na teoria, na prática não, a tendência, a consequência é isso aí mesmo. O assessor de direitos humanos do Ministério Público ficou chocado com o videoclipe. Ele pediu abertura de inquérito policial para punir os responsáveis e vai determinar também que o clipe pare de ser exibido. Ele reforça um preconceito odioso que já existente em parcelas da sociedade, de que o pobre, que o jovem da periferia, o jovem negro, é um potencial criminoso. Ele é absolutamente falso, até porque os criminosos constituem uma ínfima minoria da sociedade brasileira. Um videoclipe do grupo de rap Facção Central assusta a justiça e o Ministério Público de São Paulo abre inquérito para suspender a exibição. O Ministério considera o clipe muito violento. Já os integrantes do grupo dizem que a música é um retrato da realidade que eles vivem na periferia. Isso aqui é uma guerra. Este é o título do clipe que traz cenas chocantes e conta a história de bandidos que roubam, sequestram e matam. Os personagens principais são interpretados pelos próprios integrantes do grupo. Dundum e Eduardo moram na periferia de São Paulo, frequentaram pouco a escola e há 10 anos cantam rap. E dizem que as letras retratam a realidade dos bairros pobres, mas não acreditam que a música deles incentiva a violência. Quando ela não tem escola, quando ela não tem saúde, enfim, quando ela tem direitos apenas na Constituição, só na teoria, na prática não, a tendência, a consequência é isso aí mesmo. O assessor de direitos humanos do Ministério Público ficou chocado com o videoclipe. Ele pediu a abertura de inquérito policial para punir os responsáveis e vai determinar também que o clipe pare de ser exibido. Ele reforça um preconceito odioso que já existente em parcelas da sociedade, de que o pobre, que o jovem da periferia, o jovem negro, é um potencial criminoso. Ele é absolutamente falso, até porque os criminosos constituem uma ínfima minoria da sociedade brasileira. O doutor tem toda a razão porque há mesmo uma inversão de valores aí. Pobre não é bandido, não. Pobre é quem mais sofre na mão do bandido. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. Eles são acusados, os integrantes do grupo são acusados, de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. O Ministério Público solicitou à Justiça a proibição da veiculação desse clipe. Porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Se eu quero roupa, comida, alguém tem que sangrar, vou enquadrar uma burguesia e atirar pra matar. Vou fumar seus bens e ficar bem louco, sequestrar alguém. No caixa eletrônico a minha quinta série só adianta. Se eu tiver um refém com meu cano na garganta. Nós vamos encaminhar uma representação ao Ministério da Justiça, para que o governo federal, no âmbito das suas atribuições constitucionais, encaminhe uma solução para casos como esse, a fim de que eles não sirvam de instrumento para alimentar a cultura da violência que está por trás dos altos índices de criminalidade no Brasil. Todas as armas contra o crime. O movimento Basta Eu Quero Paz vai se reunir no Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado, para mobilizar a população. A polícia vai apresentar projetos para diminuir a criminalidade. No dia 7, os organizadores querem que todos se vistam de branco contra a violência em favor da paz. Exatamente ao contrário do que os senhores ouviram e viram aí. É assassino, porque, segundo a justiça, pode incitar a violência. Aliás, de acordo com o Ministério Público, incita mesmo a violência. Fala que o Brasil só respeita aquele que tem um revólver na mão. Fala de sequestro relâmpago. Fala que nem juiz, não é? Banca o Durão diante de uma arma encostada na cabeça dele. Então, como é que é essa história? Incita ou não incita a violência? Vamos ou não vamos poder mostrar as cenas do clipe? Você quer ver? Nós estamos com o promotor aqui. Se ele liberar, a gente passa o clipe para você poder assistir e dar a sua opinião. E dizer para a gente o que você acha. Se o Faxão Central está certo ou está errado. O disco não pode mais ser tocado. E não pode mais ser vendido. Eu quero a sua opinião no 285-0522-0XX11, porque a gente fala de São Paulo. E o Fax 0XX11-285-0965. 285-0965, dê a sua opinião. E o pessoal do grupo Faxão Central também quer saber a reação do público. Um girinho, estamos de volta. O promotor está aqui com a gente. Boa tarde. Oi, nós estamos de volta aqui na nossa casa, porque agora nós vamos começar uma discussão muito importante a respeito desse assunto que também tomou conta das manchetes dos jornais, principalmente nesse final de semana. O grupo Faxão Central, que fez uma música chamada Isto Aqui é uma Guerra, gravou. Está no CD deles, inclusive, que pelo jeito está proibido de ser vendido. E também não pode ser tocado nos programas de rádio e de televisão. E o clipe também está proibido. Embora, a gente vai conversar aqui com o promotor, o Carlos Cardoso, que está aqui. E se a gente pode, como é um programa jornalístico, exibir algumas dessas imagens, justamente para o público poder ter uma noção do que se trata. Boa tarde, promotor Carlos Cardoso. Boa tarde, Sônia. Bom, o senhor é procurador-geral da Justiça do Ministério Público. É promotor de Justiça. Sou promotor de Justiça e assessor do Procurador-Geral de Justiça. Certo. Quem encaminhou o pedido ao juiz Maurício Lemos Porto Alves, do Departamento Técnico de Inquérito Policiais e Polícia Jurídica, esse clipe, por entender que a produção incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres? Por iniciativa minha, a nossa equipe de promotores criminais, que atua num grupo que tem assento ali na Procuradoria-Geral de Justiça, nós encaminhamos um pedido ao doutor Maurício Porto, que é o juiz titular do Departamento de Inquéritos Policiais da capital de São Paulo, que centraliza todos os inquéritos policiais, para que ele cautelarmente determinasse a apreensão da matriz junto à gravadora que produziu alguns milhares de CDs descontendo esse clipe e que solicitasse e notificasse a MTV de que, na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. O juiz acolheu o nosso pedido, já notificou a emissora MTV que estava veiculando esse clipe, alertando-a, inclusive, de que se eventualmente esse clipe vier a ser editado, veiculado pela emissora, os responsáveis por essa veiculação poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder igualmente ao processo criminal. A matriz do CD já foi apreendida junto à gravadora e nós agora estamos junto à promotoria da cidadania daqui da capital encaminhando esse procedimento investigatório para que eles solicitem também via judiciário a proibição, inclusive, da venda desses CDs, fitas e vídeos que eventualmente contenham esse clipe. Quer dizer que é radical, meu, não pode mais e fim de papo. É, as pessoas que, as emissoras que a veicularem, com o propósito de exibição artística, vamos dizer assim, poderão ser presas em flagrante pela prática desse delito de incitação ao crime. O que não alcança o seu programa, se eventualmente vocês quiserem editar algumas imagens, até a título de informação, porque isso caracteriza um trabalho jornalístico. Quer dizer que se a gente quiser colocar algumas imagens no ar, nós podemos hoje aqui? Pode, pode colocar que não estarão praticando, que estarão informando o público. Não estarão exibindo a música, nem as imagens na sua totalidade. Mas o que eu queria, aproveitando essa primeira abordagem, é dizer o seguinte, o Ministério Público não sente nenhum prazer em estar fazendo o que fez. Até porque é um fato inédito na história do Ministério Público de São Paulo, uma iniciativa como essa, tendente a obter na Justiça uma ordem judicial para fazer cessar a veiculação de um clipe. Por que nós fizemos isso? Porque esse clipe, na avaliação que nós fizemos, a avaliação coletiva, que envolveu vários promotores de justiça criminais de São Paulo, na Procuradoria Geral, o clipe, pela sua música e pelas imagens extremamente violentas que estão associadas à letra dessa música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime. Que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. E quais são os crimes que estão retratados nesse videoclipe? A gente pode mostrar algumas imagens enquanto o senhor vai falando, o promotor? Então, o promotor Carlos Cardoso autorizou, se vocês selecionaram alguma coisa que não seja uma das mais chocantes do clipe, pode ir colocando que ele vai dizer agora quais são as cenas que incitam realmente a violência, né, promotor? Eu diria o seguinte, o clipe, na sua totalidade, incita o crime. Tem uma cena ali que passa em branco. É uma primeira abordagem, eles têm três cenas básicas. Uma em que alguns assaltantes armados abordam uma dona de casa que está chegando ou saindo da sua residência para o seu veículo, conduzem essa senhora sob a mira de um revólver até o interior da sua residência, onde estão o seu esposo, uma filha e seus filhos. Eles, esses assaltantes, amordaçam toda essa família, atam as mãos de toda essa família, agridem os integrantes dessa família e executam essa dona de casa, essa mãe, na presença da sua família, com um tiro na cabeça. Uma outra cena, eles abordam um proprietário de um veículo importado que está, estaciona o carro à frente de uma agência, de um posto, 24 horas, para sacar dinheiro e fazem um sequestro relâmpago desse cidadão. E numa outra cena, eles invadem uma agência bancária, aí eles invadiram a casa, né? Aí eles estão invadindo a casa. Certo, a residência. Eles invadem uma agência bancária, rendem os funcionários e executam com vários tiros, na presença de todos esses funcionários, um dos vigilantes. E ao final do vídeo, louvando todas essas iniciativas, eles invadem uma delegacia de polícia e resgatam dezenas de presos que estão lá e dizendo tem que resgatar preso ou coisa do gênero. Não me lembro exatamente da letra, mas se nós fizermos uma análise, e essa análise foi feita pelo Ministério Público, cena por cena. Eu tenho aí no envelope todas as fotos que foram decompostas desse videoclipe. Há uma certa similaridade entre a letra da música e as imagens. A impressão que se tem é de que aquilo está sendo vendido como uma alternativa para o jovem de periferia. Então, além desse videoclipe ter todas essas características violadoras do Código Penal brasileiro, da nossa legislação penal, ainda tem um efeito nefasto de reforçar um preconceito que nós consideramos odioso, intolerável, mas que ainda é alimentado por alguns setores da nossa sociedade que associam a imagem do jovem de periferia, pobre, marginalizado, negro, à figura de um criminoso potencial, que é um preconceito que absolutamente não pode ser feito. Esse é do banco, é o assalto à morte, o assassinato do vigilante, né? Estão sendo as fotos. Realmente, o senhor em algum momento já tinha se encontrado com o Eduardo Dundu e o Rick, que são os integrantes do Facção Central que estão aqui com a gente? Nunca chegaram a conversar realmente, né? Como é que vocês conseguiram dar esse banho de sangue em tão pouco tempo, a duração de um clipe? Eu estou aqui com o Dino Dragone, que é o diretor do clipe, estou também com o Vanderlei, que é o dono da gravadora Five Special, que produziu o clipe. Eu acredito, eu acredito particularmente, que vocês não tenham a intenção de incitar a violência, mas na prática é o risco que a gente corre, vocês não concordam? Eu acredito que em nenhum momento incitamos a violência, e é fácil dar um banho de sangue em pouco tempo, porque é só você fazer igual Cidade Alerta, Alborguete, qualquer jornalismo que mostre o que a gente mostrou. Até agora foi colocado no ar só cenas que mostram os bandidos matando, só que ninguém colocou no final que um bandido, que sou eu que faço, que interpreto, morre, e outro que é o Dundum é preso. Então, esta é a conclusão do clipe. Eles roubaram, eles fizeram, mas eles morreram. A intenção da letra é um bandido revoltado, em nenhum momento eu falei que todo pobre é um potencial bandido, em nenhum momento eu acredito que o clipe tem aspecto racista, porque são três brancos e três negros fazendo os assaltos. Então, o negócio é o seguinte, a letra quer dizer, é um bandido revoltado, mostrando para o cara que tem dinheiro, que não adianta você tentar apenas se esconder atrás do carro blindado, atrás da sua fortaleza, com pitbull, com vigia, muro alto, que a violência, se você não ajudar quem precisa, um dia chega até você. A intenção da música foi apenas isso, mostrar, não adianta você tentar se esconder, como eu já vi vários apresentadores de TV falando isso, já vi na Rede Globo, não adianta você se esconder atrás do seu carro, isso e aquilo, que se você não ajudar quem passa fome, quem está ali esquecido na periferia, um dia pode acontecer com você. Em nenhum momento o facção falou, o cara que está na periferia, ele é um potencial bandido. O que a gente mostrou, é que se você não tem a condição para sobreviver, não tem perspectiva de vida, não tem auxílio, está esquecido na periferia, é claro, você é um prato cheio para virar um bandido. Mas em nenhum momento a gente colocou. E é complicado, porque é o seguinte, a gente vendeu desse CD 12 mil peças. Então, é uma opinião contra 12 mil. Eu acredito que 12 mil pessoas compraram CD, acreditando que não é apologia ao crime, em nenhum momento nenhum cara que comprou nosso CD partiu para o crime. Você tem certeza disso? 12 mil pessoas, você não acompanhou as 12 mil pessoas, Érica. Não, mas absoluta, você... Porque é o seguinte, você está vendo que quem compra o seu CD, compra na intenção de honra, o cara está falando para eu sair das drogas, para eu sair do crime, porque as nossas letras são o seguinte, quem está na periferia entende, porque é simples, a gente fez igual o cantor sertanejo, faz igual o pagodeiro. Ele tem a família dele, ele é casado, mas a música dele, ele está perdendo uma mulher, ele está querendo outra, é fictício, da mesma forma a gente fez isso. A gente não tem bandido aqui, em nenhum momento incitamos ao crime, só que ali a gente interpretou dois bandidos, que estavam roubando, mostrando a violência, fazendo o apelo dele, daquela maneira, até aí é uma coisa, a apologia ao crime é outra, e no final, um morre e o outro é preso. Eu acho que é até a conclusão do clipe. Houve a punição realmente no final. Eu acho que se você se mostrar o carro do IML, com a... Pode mostrar para o motor? Eu acho que deve ser mostrado, porque está mostrando a cena que acuda. Então pode mostrar, vocês vão voltando a fita, a gente vai ver no final desse clipe, da música, isto aqui é uma guerra, né? Um ladrão é preso e outro é morto, eu acho que... Certo, enquanto volta a fita do clipe, vamos falar com o Eduardo, que é outro integrante do facção central. Você é o Eduardo, pensei que você fosse o Eric, quem que é o Eric? É você, né? Que está como o Rick aqui. Qual nome se usa, Eric ou o Rick? Eric 12. Eric 12. Tá, e tem o Dundum também. E como é que você viu? Você não participou no papel de um bandido do clipe? É, na verdade, como nesses dias, era para eu ter participado do clipe, mas nesses dias eu estava trabalhando para caramba, que a gente tem uma vida sofrida, sabe? Tipo... Vocês todos são da periferia mesmo? É, a gente faz tipo rap, mas infelizmente o rap não é uma música muito divulgada ainda, então a gente, tipo eu, pelo menos tem um trampo, entendeu? Um outro trampo e não deu para faltar. É o primeiro disco de vocês? Não, esse é o terceiro já. Esse é o terceiro já. Teve o Juventude de Atitude. Depois aconteceu de ter uma música proibida. Não, desculpe interromper, mas é tipo assim, 10 anos de carreira, já cantamos mais de... já temos mais de 30 músicas gravadas, mais de 38 discos, mil discos vendidos, e em nenhum momento foi considerado apologia ao crime. Certo. Porque a nossa intenção... Essa é a parte final do clipe, é isso? É, mais para trás, onde mostra um bandido sendo preso e outro morrendo. E esse daí é o que está sendo preso, né? Esse é o Dundu, interpretando o bandido. E o outro está morto, que sou eu. Esse é o final. Ele vai mostrar, tem uma cena mais clara ainda. Nossa, gente, mas o clipe é forte mesmo, pessoal. Ele é forte, ele é forte, mas outro dia eu estava assistindo um programa da Globo, o cara toma um tiro fictício, o sangue espirra na câmera. Não é considerado forte. Aconteceu o problema do rio, do refém e tal, ninguém tinha observado que voava sangue entre as pernas da refém. Aí o jornalista, olha o sangue voando aqui. Está vendo? Olha o sangue, presta atenção. A gente não fez isso. A gente colocou no clipe o que a gente vê no jornal. Então, se o nosso clipe é Apologia ao Crime, o jornal também é a televisão brasileira inteira, o jornal escrito, porque é o que a gente vê lá, a gente vê na periferia, vê no jornal complicado. Complicado. Certo. Você é o diretor do clipe, não é, Dino? Como é que você viu essa história toda? Eu fiquei surpreso com toda essa história. Por quê? Eu não achei que um simples videoclipe, um filme, uma expressão artística, como qualquer outro, fosse dar uma repercussão dessa. nunca pensei de ministério público que vai atrás de político corrupto, de pessoas maiores que fazem crimes piores, perseguir um filme. Porque nada mais é do que um filme. Você acha que isso não incita a violência? Só se a pessoa que estiver assistindo for uma desequilibrada. Que isso pode acontecer com qualquer filme de ficção, com essas chamadas de filmes que estão aí no meio da programação, que são violentíssimas. Com certeza não. Tanto é que semana passada no Jornal Nacional, a Rede Globo pediu licença para mostrar aquele sequestro e morte do supermercado. Sim. Que eles pediam licença, olha, mas nós vamos mostrar agora um duplo assassinato. E mostrou o duplo assassinato, sendo que ainda mostrando o desespero da mulher com a filhinha dela no colo. Sim. Isso é imagem real. E eles repetem, colocam no Jornal Nacional, colocam no SPTV, colocam no Jornal da Noite, colocam tudo, eles repetem várias vezes. Mas você não acha que por já existir essas imagens reais, fazer um clipe abordando tudo isso também, carrega a mágina? Não, eu acho o seguinte, eles estão mostrando a realidade, eu estou mostrando uma criação, uma criação. Sim. É um filme, aquilo tudo que está lá não é de verdade. E aquilo tudo... E termina com a punição, é essa mensagem que vocês acham positiva. Eu segui, eu sou um profissional, eu sou um diretor, o diretor tem que seguir o roteiro. No caso, foi a música. E se eu não colocasse o que eu coloquei, não ia ter sido um clipe de rap, ia ter sido um, sei lá, vamos filmar no Hopi e Rari. Certo. Então eu tinha que mostrar a realidade, porque esse clipe tinha 50% de chance de sair uma porcaria, de ser uma coisa que não ia passar nada, ou ia ser uma coisa de verdade. Sim. Eu preferi de passar pela, fazer um filme verdadeiro. Aquilo que fosse verdade mesmo. Exatamente. E para abrir, de repente, sabe, essa discussão, eu não pensei que ia ser uma discussão tão grande, mas sabe, para a pessoa sentar e conversar, o senhor, o que você acha disso, que coisa que a gente pode fazer para melhorar, o que está acontecendo isso, da onde o Eduardo, que é o caso dele, da onde será que ele tirou? Então, sabe, abrir uma discussão em torno dessa coisa toda, mesmo da violência e de tudo. Certo. Então, eu estou... Você achou que seria não uma incitação à violência, mas até uma contribuição para a sociedade parar e refletir no que está acontecendo. Com certeza. Certo. Vanderlei, você sabia que ia ser assim o clipe? Você concordou com isso desde o começo? Como é que é? Bom, toda gravadora, ela existe um parâmetro de divulgação do trabalho, né? Sim. E dentro da minha gravadora, o melhor, digamos assim, grupo que eu tenho de rap no momento seria eles, né? É o Facção Central realmente, né? Então, o grupo cobra da gente, é uma divulgação, né? E todo ano a MTV, ela promove uma campanha para os grupos de rap, então existe um concurso. E eles ganharam o concurso? Não, eles não foram nem indicados. Nem indicados? E por que o clipe fez tanto sucesso lá e foi tão... Não, exato. Independente do clipe ser indicado ou não, no caso a emissora transmite, né? Mas desculpa, Sônia, desculpe interromper, Vanderlei. O clipe, pelo que eu sei, passou seis vezes. Certo. E foi o suficiente para causar uma retação toda. É a força que ele traz, o choque mesmo que ele causa. E eu acho o seguinte, que também, até agora, nenhuma emissora apresentou o clipe na íntegra. Sim. Então, a gente está discutindo, o público está vendo toda essa discussão, mas cadê o clipe? Eu quero ver. Por isso que a gente criou autorização para o promotor para poder mostrar, pelo menos, algumas imagens. Mas eu acho que o pessoal tinha que assistir tudo. Com licença, eu acho, sinceridade, só existe uma maneira de quem está assistindo entender. É ver a história completa. Senão, ninguém nunca vai entender. Eu acredito também que, é tipo assim, eu acho que o grupo teria que ser perguntado antes, qual foi a intenção, o porquê, antes de tudo... Mas isso eles vão depor, não vão, promotor? Vai ser perguntado, não vai? Com determinada instauração de um inquérito policial, todos eles serão ouvidos, terão oportunidade de apresentar as suas razões, as suas motivações, esclarecer os seus objetivos... A chance do clipe vir ser liberado. E os seus propósitos com tudo isso. Evidentemente, o Ministério Público não é, e nem se sentirá jamais, o dono da verdade. Sim. O que eu estou expressando aqui para os seus telespectadores, Sônia, é de que na avaliação que nós fizemos desse clipe, é de que esse clipe é criminoso. E ele não pode ser veiculado, porque ele vai passar por uma parcela indeterminada de pessoas, a impressão de que o caminho do crime, o caminho do assalto, do sequestro, o caminho do latrocínio, do homicídio, é um caminho válido para o jovem da periferia, por jovem pobre, por jovem negro. Embora, eu concorde com o Eduardo, de que não há uma manifestação explícita nesse sentido de querer associar o jovem pobre da periferia ao criminoso. Não se trata disso. A questão é a leitura que as pessoas vão fazer dessas imagens associadas à letra da música. A gente tem que analisar essa manifestação na sua globalidade. E eu digo mais, esse clipe, muito ao contrário do que algumas pessoas andaram dizendo aí, de que a nossa iniciativa tem o propósito de se fazer uma censura ou coisa parecida, de maneira nenhuma. Esse clipe, ele alimenta a cultura da violência que está por trás dessa onda de violência crescente que nós estamos vivendo. E no inquérito policial, é uma questão até a ser verificada, se não foi esse talvez o propósito do grupo, ou seja, de criar, chocar a opinião pública com um clipe de conteúdo tão assustadoramente forte como esse, com o propósito até de catapultar as vendas, de alavancar uma publicidade. Isso às vezes faz parte de uma jogada de marketing. Eu não estou querendo fazer... E catapultar em cima da violência. Isso pode ter acontecido. E veja só, quantos clipes a MTV não veicula diariamente? Que centenas. Nem causou essa repercussão. Foi o único clipe, certo? Que causou a indignação de alguns telespectadores e de alguns leitores de um grande jornal do Rio de Janeiro que suscitaram a questão para nós aí no Ministério Público. Foi a partir dessa denúncia que veio dos próprios meios de comunicação que nós tomamos conhecimento da existência do clipe, da sua veiculação... Analisaram e resolveram proibir até ter uma decisão. Os componentes da banda, a própria emissora, se discordarem desse entendimento do Ministério Público, poderão legitimamente pleitear no judiciário a revisão dessa decisão judicial. Certo, certo. Vocês vão pleitear? A intenção... Quando você não tem a intenção de... Por exemplo, nós estamos sendo acusados de apologia ao crime. Em nenhum momento essa foi a intenção. E vão se defender, então, e tentar liberar o clipe, o disco e tudo. Não, porque nós agimos inocentes no caso, porque a intenção foi o que eu te falei. Mostrar a cena violenta, com o bandido morrendo no final, a lógica é essa. No crime, qual que é o caminho? Cadeia ou caixão. Certo. Em qualquer música da gente, a gente deixa isso bem claro. Entendeu? Então, e outra coisa. Era um toque pro cara que tá roubando. Você no crime, você vai acabar morto na cadeia. E pro cara que tem dinheiro, é aquele toque. Não adianta você se esconder atrás do seu carro blindado e tal. Ajuda quem tá na favela, porque é o seguinte, é o que todo mundo fala. Não adianta você ter um país que a distribuição de renda é totalmente desigual. Enquanto tem um de Mercedes, o outro tá lá passando fome. Não sou eu que fico revoltado. Quem fica revoltado é o cara que não tem nada, tá passando fome. Entendi. Entendeu? A intenção do clipe foi apenas mostrar isso. Em nenhum momento a gente colocou que o pobre é um potencial bandido. Certo. Bom, nós temos hoje aqui no nosso programa, voltando da primeira vez que vieram, fizeram o maior sucesso, né? Dois policiais que formam o grupo de polícia. O Sargento Lago e o Capitão Rivaldo, que gravaram um CD em março desse ano, com músicas que falam das suas atividades profissionais em diversos estilos. São policiais que também cantam rap, reggae, rock, charme e etc. E vão cantar rap da PM. Vamos lá? É o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo. O que é isso? É brincadeira. O meu serviço é de primeira. Só que dizem ao contrário. Assim não dá pra aguentar. Eu também sou pai de família que ganha um pouco sacrifício. Todos têm os seus direitos. Nós são ossos no ofício. Sou parteiro, conselheiro, mensageiro da paz. Quando me chamam é porque o mal presente se faz. Sou antiparo permanente dos problemas sociais. Mas o que eu quero nunca dão. Só isso. Opienção, nada mais. O que é isso, Lagão? Polícia fazendo rap? Rap não é música de protesto? E quem diz que eu não tô protestando? O meu protesto é contra a criminalidade. É por isso que eu trabalho defendendo a comunidade. E o que é comunidade? É meu pai, meu tio, meu sobrinho. O apó, a cunhada e o vizinho. É quem volta pra favela todo dia, na periferia. Também é quem mora na mansão. E quem dorme debaixo da ponte no chão. Minha farda está passada, minha barba está raspada. Meu cabelo aparado, engraxei o meu calçado. Tô pronto pro serviço noturno. Tô serviço. Pela mãe abençoada, pelo filho abraçado. A mulher tá preocupada. E meu pai, coitado, calado. Coitado. Na cruzilhada, na viela, um sentinela me espreita de trás da janela. São pessoas sem igual, maquinando dia e noite o mal. Tem perigo e emoção, eu me pego com o coração na mão. Beleza, faz parte da profissão. É, seja o que Deus quiser. Pra uns eu sou doutor e até autoridade. Tem quem chame de seu guarda e até de santidade. Pra outros sou os homens, sugere até gambé. É, mas tô pronto pra atender quando alguém quer. Seu carro está quebrado em plena marginal. O socorro aparece, o policial. Na porta da escola, o traficante, o meliante. É o seu filho, outra lição quer ensinar. Pra você, essa lição vai te fazer chorar. Por isso, lá na porta, a viatura vai passar. Mas cadê a viatura? Tá faltando o efetivo? É, a gente faz o que dá. Não é cozinha, o botijão está prestes a explodir. Se acontecer, não tem feijão, nem a família vai existir. Mas aí ele aparece, prestativa e mentira. Sei lá, diga como quiser. Vim de semana, Natal, Carnaval e Feriado. Todo mundo tá curtido, nós estamos escalados. Quando cê se diverte, eu tô aí do seu lado. Se meu irmão se desviou, não fazendo como eu digo. Você pode acreditar, também é meu inimigo. Se ele faz coisa errada, atrapalhada, preservada. Ele não, não é do meu time. Pois, como eu já lhe disse, nossa luta é contra o crime. Que linda! Se for, como eu já lhe disse, nossa luta é contra o crime. O que é isso? Tá aí, são dois policiais ainda na ativa, o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo, ao contrário, o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo, boa tarde, prazer em recebê-los novamente aqui no nosso programa, viu? Bom, eu não sei se foi impressão minha ou se vocês como policiais e os meninos do Facção Central com representantes da periferia estavam falando a mesma coisa nas músicas. Vocês acompanharam a música, o clipe, viram isso? Qual a opinião de vocês como policiais? Do clipe da banda? Isso, do clipe da banda, do ator que eles tratam. Foi a primeira vez que nós vimos, eu acho assim, você falando de você, quando você tem uma boa intenção, a nossa intenção é falar do nosso trabalho, falar do que nós fazemos de bom e daqueles do nosso meio que fazem coisas boas. Entendeu? Quando você tem essa intenção, eu acredito que não há que ter represália ou um problema qualquer, né? Quanto ao clipe que eu vi aí, foi a primeira vez que eu vi, confesso que eu não tiro a razão do promotor e não tiro a razão da explicação deles. Eu acho que isso aí é mais uma questão de ficar bem claro qual foi a intenção mesmo. Quando essa intenção ficar bem clara, eu acredito até que a coisa possa fluir melhor. Você possa até ser liberado? Exatamente, isso é dependido da justiça. Tá certo, sargento lábio. É, se bem que as imagens que a gente vê no clipe inspiram a violência. Sim. Na verdade, você já é essa coisa. Não é um retrato da violência? Veja bem, pode até ser um retrato da violência, só que eu também tenho essa opinião, que na medida que você expõe essas imagens, você está induzindo as pessoas a estar entrando no clima da violência que existe na cidade. É uma opinião minha, a gente que está no dia a dia, no policiamento e na periferia, que é, no caso, eles dizem que é o ambiente deles, esse é o retrato da violência. Só que a gente não pode estar expondo, pelo menos a gente quis ir na contramão disso aí. Certo. Sabe, o nosso trabalho também sempre está lidando com violência, mas a gente preferiu mostrar o lado positivo que a gente tem que acreditar num dia melhor, num mundo melhor, mostrando coisas boas. Certo, mas o clipe termina com um bandido morto e outro na cadeia, nem assim alivia? Ah, mas isso aí, eles, todos eles sabem, né? Pelo menos as pessoas que escolhem entrar no mundo do crime sabem que é um caminho meio sem retorno, né? E nem por isso diminui a criminalidade. Certo. Esse que é o problema. Tá ok, então. Valeu ouvir vocês tanto cantando quanto comentando aqui esse assunto de hoje, que é a violência, no clipe Facção Central. Obrigado, Capitão Rivaldo. Obrigado, Sargento Lago. Até a próxima, viu? Tchau, obrigado. Valeu. E eu queria agradecer muito ao Wanderlei, ao Dundum, ao Eduardo ou ao Eric? Eric. Eric, né? Ao Eduardo também, ao promotor Carlos Cardoso e ao diretor do clipe, o Dino Dragone. Vocês querem finalizar, justificar, falar alguma coisa? Eu gostaria. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se o Ministério Público, se ele está contra o disco do Facção Central, tá? Ou contra aquele clipe, aquela música que, no caso, está sendo acusado de citação ao crime. Eu respondo a sua pergunta. Eu nem conheço as outras músicas que compõem o CD, dentro do qual está essa música que faz parte desse videoclipe. O objeto da nossa indignação está dirigido a essa música, né? A letra e associado àquelas imagens que compõem esse videoclipe. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para terminar a minha intervenção aqui, dizendo o seguinte. Um dos princípios mais importantes da democracia, do regime democrático, é o princípio constitucional que garante a liberdade de expressão do pensamento e, como consequência disso, a liberdade de expressão de toda e qualquer produção artística, que não pode ser objeto de nenhuma censura, de nenhum tipo de cerceamento. Só que há outros princípios constitucionais tão importantes quanto esses, previstos na Constituição também, que são a garantia da democracia, que garante o direito à dignidade humana, à vida, à liberdade, à segurança individual e coletiva. E o caso de vocês suscita uma questão bastante interessante, por isso mesmo que ela é polêmica. Porque ela coloca a seguinte questão. Até onde vai a liberdade de expressão das pessoas, que deve ser um direito garantido pela Constituição, e onde começa o direito da sociedade de preservar determinados valores que são fundamentais para a sua própria existência? Penso, sim, com toda a unidade e serenidade do mundo, que a iniciativa que o Ministério Público tomou vai colocar essa questão para o Poder Judiciário e nós vamos aguardar a decisão soberana do Poder Judiciário, que ao final dirá quem é que está certo e quem é que está eventualmente equivocado. Era isso que eu queria falar. Tá certo, então. Muito obrigada ao promotor Carlos Cardoso, muito obrigada ao Facção Central. Você quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer o apoio de todas as pessoas da periferia, as pessoas excluídas que entenderam o que o clipe queria dizer, o que a banda tem de proposta, todas que se manifestaram a favor da gente, porque a imprensa não coloca que o pobre está do nosso lado, que ele entendeu o clipe, que ele escuta a música e fala que o crime é errado, a droga não é certa, entendeu? Então eu queria falar que valeu toda essa rapaziada que está chegando, ligando para casa, falando, não é por aí. A gente só tentou usar a nossa liberdade de expressão como todos os jornalistas usam. Então a gente tentou fazer um papel do tipo, colocar o que está acontecendo para que alguém tomasse alguma providência para mudar. A gente em nenhum momento colocou o clipe para que alguém tomasse uma providência para mudar a censura ou a liberdade de expressão. A intenção é que mudasse as condições humanas hoje para que no futuro a gente não precisasse falar mais de violência e falasse de paz. Tá certo então. Então eu quero agradecer muito a vocês. Até a próxima. O CD, o terceiro CD da banda Facção Central, ainda proibido, é Versos Sangrentos. E vamos aguardar o desenrolar da situação. Quem sabe seja liberado e logo vocês possam ouvir, ver na íntegra, não é? E tirar a sua própria conclusão. Sobre isso, principalmente, o da Record, do apresentador da Tena. Sobre a Xuxa, o Lobão está certo. Tem outros programas da TV que também mostram criança já rebolando com tão pouca idade. A Malene Matos não sabe o que é uma pessoa doente. Seria bom se um pouco da população fosse doente como o Lobão. Abraços da Terezinha Jundiaí, São Paulo. Cláudio de São Paulo. Sônia, em três minutos, porque eu perguntei como que eles conseguiram reunir tanta cena de sangue num clipe de três minutos. E o Cláudio de São Paulo diz o seguinte, Sônia, em três minutos, eles conseguiram apenas mostrar o que acontece constantemente na nossa cidade. É ótimo que isso esteja acontecendo, pois é dessa forma que nós podemos chamar a atenção das autoridades e governantes. Anderson da Vila Pauliceia. O rap nada mais é do que acontece no dia a dia de todas as capitais do Brasil. E não conta nada de mais. Um abraço ao Facção Central, as imagens que só nós temos do clipe. Primeiro programa da televisão brasileira a exibir essas imagens depois que foram proibidas pelo Ministério Público. Imagens autorizadas pelo promotor Carlos Cardoso. Oi, Sônia, beleza, tô ligada no programa. Olha, quando se diz respeito à censura, dá até medo de pensar nas imoralidades das novelas da emissora mais imoral de todas, A Concorrente Poderosa. Eu acho que esse clipe é uma ficção que nos mostra uma realidade, embora a letra da música deixe mesmo um pouco a desejar. Mas a moral da história é que o crime não compensa. Então, como é que pode excitar um jovem a cometer a violência? Muito pelo contrário. Meu recado é esse. Jovem, antes de cometer uma violência, pare e olhe. A Milton Rodrigues, aí do local que é, veio apagado. Tá a opinião do Hamilton Rodrigues. Sônia, o clipe mostra a realidade do Brasil que gera muita violência por falta de emprego. Enquanto isso, os políticos... Beijo, Sônia. É de Sônia pra Sônia, de xará pra xará. Luiz de Guarulhos. Sônia e amigos da RedeTV. Eu acho que todo rap leva tudo pro lado da rebeldia. E de tudo o que não presta. E é culpa das gravadoras que só olham pro lucro. E hoje, 99% do que é tocado, pra mim, iria pro lixo. Luiz de Guarulhos, obrigado. Não seja por isso. Nosso lixo tá aqui. Se essa é a sua opinião, a gente joga pra você no lixo. Tá? Tá aqui, olha. E... Paulo Martins. Não consegui ficar quieto, Sônia. Enquanto a rede... Enquanto se discute a polêmica do clipe dos assassinos, a Record mostra uma cena lamentável de aborto explícito, com direito até à exibição do feto. Isso tudo num horário que passou até sexta-feira passada. Os Pokémons, duas da tarde. Paulo Martins. Sobre disso não, viu, Paulo? Escreve pra gente e dá mais detalhes. O que que o Pokémon tem a ver com essa história de aborto explícito? Se isso realmente aconteceu, é uma coisa meio fora de cabimento pelo horário. Duas da tarde, né? Não sei em que contexto. Se isso era uma reportagem, se era por um jornalista. Pô, Tiano, vamos assistir. O Nádia tá gastando o bico do bumper. Gostou, Nádia? Muito bom, cara. Vocês só me sentem. Eu fiz porque era ridículo. Eu não tinha feito. Não, não. Vamos, ó. 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 Ação Central, cara. Versus Sangrefe, cara. A MTV não censurou o clipe dos caras, não, cara. Porque é um clipe de apologia ao crime. É um clipe terrível. Só que a polícia veio aqui, cara. E levou o clipe embora, cara. Mas não pode passar mais porque é apologia ao crime. E realmente é apologia. Eu tenho quem viu e ficou apavorado. Você viu o clipe, Nádia? Eu vi, cara. Eu tava até comentando com você. Eu sou super amigo do Dino Dragone, que é o diretor desse clipe. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a ver o clipe. E chamei até a atenção pra isso. Inclusive, tem uma produção legal, o clipe, né, cara? Não, é muito bem dirigido, é ótimo. Agora, é o seguinte, eu sou contra a censura, eu acho que não é por aí, entendeu? Mas eu também chamo a atenção pra responsabilidade, entendeu? Porque eu tenho dois pontos, tá? Primeiro, que é um momento onde a criminalidade tomou proporções, sabe, inimagináveis. Hoje em dia, não é mais o bacana, não é mais a elite que tá sofrendo com a violência e com a criminalidade. É a classe média baixa e são os pobres, entendeu? Não tem dinheiro pra se proteger, cara. E segundo, cara, sabe, e segundo, eu acho que o rap, ele tem uma responsabilidade muito grande com a moçada da periferia, entendeu? Você vê artistas como Taíde, como X, como mesmo os racionais que são super agressivos no seu discurso, todos eles têm um trabalho fundamental de elevar a autoestima dos manos, entendeu? De falar assim, pô, vamos estudar, entendeu? Vamos ficar longe das drogas, entendeu? Não vamos virar bandido, entendeu? E eu acho que não é por aí não, cara, entendeu? Porque a maior parte da criminalidade, a maior parte dos assaltos e dos crimes violentos, hoje, são por causa de droga. É gente que não vai roubar, não tá matando por causa de comida, mas pra fumar crack, entendeu? Eu acho uma irresponsabilidade, entendeu? Eu acho demagógico. O que você achou da posição do Ministério da Justiça que proibiu o clipe? Você proibiria esse clipe, cara? Olha, bicho, eu não proibiria, mas eu mudaria de canal, entendeu, cara? Não, porque quem viu ficou chocado, porque o negócio... Sabe, eu acho apologia mesmo, entendeu? Olha, o clipe é como a gente os caras roubando uma tia na frente da casa, né, da mansão. Entra, amarra todo mundo, o cara cantando aquele rap pesado em cima. Depois mostra os caras soltando um caixa de banco, sequestrando um cara. Depois mostra os caras fazendo resgate na delegacia. Aí mostra os caras matando uma mãe, que é apenas uma vadia, chorando pelo marido, cara. É muito forte as letras. É, não, eu acho que isso daí é... O filho, né, o filho do boy. Sabe, porque eu vou falar um negócio seguinte, quem tá sendo morto é a tia que tá fazendo a feira lá com 50 merréis, entendeu? É verdade. Ou o tio que tava voltando, entendeu, com o salário mínimo, pra tentar custear dois filhos numa escola estadual, entendeu? É essa gente que tá sendo morta. Se aparecesse um vídeo, cara, com gente matando deputado, vereador, entendeu? Tá ficando muito sério demais. Aí tudo bem, cara, mas eu acho que isso daí não. E o rap tem uma responsabilidade muito grande de fazer a cabeça dos manos e da moçada, hein, cara? Tem uma coisa, os caras usam a desculpa deles, que é a panela vazia que faz o nego roubar, matar. Mas esses manos, cara, os caras vão assaltar e roubar pra ter pano legal, pra cheirar cocaína, pra fumar maconha, etc, etc, etc. Então, tá dado o nosso recado. Tá dado o nosso recado. Vamos falar sobre o futebol, que é mais legal, né, cara? Pô, atualmente tá ruim a vida. Puxa, cara, e esse é o Batman Galera do Facção. E tentar entender qual é a ideia, o que tá acontecendo direitinho. Facção Central, isto é uma guerra. Vamos saber qual é desse videoclipe polêmico agora. O que aconteceu foi o seguinte, colocamos num videoclipe cenas do cotidiano violento de São Paulo, do Brasil. Colocamos ali várias situações que acontecem todo dia. Assalto a caixa eletrônica, agência bancária, assalto a mansão, resgate de preso. E, de repente, isso aí foi mal interpretado. Esse clipe, o seu conteúdo, caracteriza de maneira clara e induvidosa o delito de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal Brasileiro. Trata-se, portanto, de um crime. Ele apresenta a prática de crimes como um caminho, uma alternativa correta para a juventude da periferia. Ora, não há nada mais equivocado do que isso. Eu acho que o que eu tinha que fazer era isso mesmo. Eu tinha que usar cenas fortes. Porque se eu não fizesse aquele clipe do jeito que ele foi feito, não ia passar a verdade. E o rap é uma coisa de verdade, é que fala a realidade. Eu não acho que deve ser cortado o clipe porque a gente mostra justamente o que os outros filmes mostram. A paz de coisa mostra aí. Essas cenas de violência, assim como o seu protagonista, eles recebem uma censura moral no curso do filme, do enredo do filme. Já no clipe, o clipe é o seu próprio contexto. É a apologia da violência de ponta a ponta. Só um débil mental vai fazer o que a gente está fazendo no clipe. E se o cara morre no fim, entendeu? E o outro é preso. Desce do carro, se não está morto, essa é a lei daqui. É só dois pobres, né, o cara da periferia, falar mesmo o que está pegando. Para a rapaziada lá de cima se incomodar e tal. É mais fácil calar a nossa boca do que a boca lá de cima, né? É isso que eles querem. Os pobres na favela e os ricos sempre na boa, né? Tem um espacinho, os caras já picotam na hora, né? Não se trata de censura. Todos nós somos contra a censura. A censura é algo que nos traz lembranças tristes. E bastante desagradável. Mas a democracia também tem os seus próprios limites. Quais são os limites da democracia? São os princípios que garantem a existência da sociedade e da própria democracia. Que foram todos eles, infelizmente, violados por esse clipe. Se o nosso clipe está sendo prejudicial na visão deles, coloca um aviso ao clipe que contém cenas fortes, avisa a população, assiste quem quiser. É, eu acho que a liberdade de expressão que a gente usa pra fazer o clipe é a mesma que o telespectador tem de mudar o canal. Bom, aí, ó. Que a polêmica no ar tá dizendo isso. Cada um que de repente passa uma ideia, é mal interpretada, sei lá. Então, você que tá mais nessa área mesmo, assim, você conhece qual é a dos caras, sabe? Sabe assim, fala aí, mano. Eu acho que a única coisa que apavora, né, pra ser censurado, é o seguinte, a única diferença que os caras que estão ali são os caras que você vê na rua. Porque se fossem os caras com umas roupas americanas, com os caras americanos, aí tudo bem. Aí pode, aí passa filme com violência em qualquer horário. Agora, como tá ali o cara que você vê todo dia na rua, aí apavora, aí assusta. Eu acho que não, cara. Acho que ali não via apologia. Eu acho que, assim, violência acontece a qualquer hora na vida de todo mundo. Só não acontece com quem mora lá, no seu, na sua jaula, né? Na sua jaula bacana lá, no, sei lá onde, na sua casa bacana e tal, que de repente não vê no contato no dia a dia, não pega um ônibus, não vê a violência acontecendo diariamente. Em toda hora. Entendeu? Então aquele crime lá não é, pra algumas pessoas não é novidade nenhuma. É cotidiano. Então, de repente, isso tá chocando as pessoas. Agora, olha, a revolução começou, meu. Tá tudo aí. Agora, eu acho que censurar não tem nada a ver. É, o promotor deixou claro que é assim. Não é censura. E também a democracia tem os seus limites. Bom, cada um entenda do jeito que quiser, mas eu acho assim, a ideia, às vezes, é transmitida, captada das pessoas certas e das pessoas erradas. De repente, como funciona isso? É uma questão de interpretação. Exatamente. O que você tá vendo ali, você pode ver pro lado legal ou pro lado win. Pra mim, ali tem um lado que, se os caras morrem no fim, como o próprio rapper disse lá, cara, o que daí? Como é que é a história, né? O crime não compensa, bicho. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Tá na cabeça de cada um interpretar. Eu acho que a gente tem que ter voz. Os caras tinham que poder falar mais. Não simplesmente num passe e pronto. Pronto, tá aí. Obrigado, pessoal do Facção Central, que teve a palavra com a gente. Também agradecer o promotor Carlos Cardoso, que também nos concedeu essa entrevista e liberou a gente, concedeu a gente a liberação pra podermos mostrar essas imagens do videoclipe proibido. O videoclipe que não está entrando no ar. Facção Central, isso aqui é uma guerra. Tá aqui, ó. Uma salva de palmas pra vocês. E, Otaviano, legal o poder tá botando a polêmica no ar. Essa é a melhor parte. Essa é a sinal de que não temos censura ainda. Então, estamos podendo discutir. Essa é a melhor parte. Poder discutir, poder trocar ideias, poder nos comunicar. Beleza. Daqui a pouquinho, a gente vai ter aí a Copa Mercosul. Tá aqui o Mano Edu. Eric. O Mano Dundum ali. Ei, mano, essa história desse clipe aí, polêmico pra caramba, hein? O que aconteceu? O que acontece? Vocês apoiam tudo aquilo que tá no clipe? Não, ali foi o seguinte. Ali foi uma interpretação. Nós colocamos ali, como todo rapper coloca, um esquema positivo. Colocamos um videoclipe que mostrava a violência que eu não sou autor. A violência que tá no cotidiano, que eu vejo na televisão. Então, nós colocamos ali no videoclipe três pontos benéficos pra sociedade. Mostrar que o cara que tá esquecido na periferia, ele pode vir a se tornar um bandido sem estudo, sem escola, sem perspectiva nenhuma de vida. Demos um toque pro cara que tem dinheiro aí. Não adianta ficar só enjaulado, ficar no condomínio, esperando que nada de mal vai acontecer. Se você não olhar pela favela, um dia o ladrão vai tá entrando na tua casa. E no final do videoclipe, nós colocamos um ladrão morto e outro sendo preso. E isso aí mostra claramente que o crime não compensa. Mas acho que vocês exageraram, porque o negócio é muito agressivo mesmo, assim, é muito cruel demais. É cru. Pra quem não sabe aí de casa, pra quem não sabe, esse clipe assim, tem uma cena, quer dizer, vocês enquadrando, uma mansão, né? Entra, entra na mansão, enquadra, aí, puta, a letra é aquela letra mesmo? Tem que falar a letra, cara. Não, tem, tem. Isso aqui é uma guerra, onde só sobrevive, quem atira. Então, nesse trecho, por exemplo, quando eu falo isso aí, eu tô querendo mostrar que, infelizmente, o cara trampa, o cara vai pro serviço, se mata o mês inteiro, ainda passa fome. E aí, quem que ele vê com dinheiro na periferia? O cara que tá traficando, o cara que tá assaltando o banco. É o espelho que ele tem na periferia. Então, a gente citou isso aí, que você, na periferia, você estuda, você tá condenado ao segundo grau, você nunca vai pagar uma faculdade, nunca vai ter uma oportunidade. A minha quinta série só adianta se tiver um cano na garganta. Porque, que emprego o cara com a quinta série tem? Eu não vejo nenhum. O cara tem que ter curso, discurso daquilo, mas não tem uma biblioteca, não tem internet, não tem porra nenhuma na periferia, e na hora que você vai procurar um trampo, o cara te cobre isso aí. Eu falo, ó, mano, cadê o seu curso superior, cadê a sua computação, o seu inglês e tal? O que me chocou no clipe, foi assim, a hora que vocês pegam, assinou o clipe, pega, mata a mulher, falou? É, porque o videoclipe, é tipo assim, que nem... Tipo, tem frases muito fortes, tipo assim, é, aquela, não chora vadia, que eu não tenho dó da bolsa, na moral, que não é, você do B.O. É, aqui é outro brasileiro, transformado em monstro, semi-analfabeto, armado e perigoso, querendo, só corrente de ouro, atacando o pescoço, o pulso, o bolso, pronto pra tirar, pronto pra matar, é sério. Isso aí é o seguinte, igual o samba, por exemplo, o sertanejo e tal, o cara de repente, ele tá casado, não tem problema nenhum, mas a música dele, ele tá interpretando um cara que quer uma mulher, um cara que perdeu uma mulher, e a mesma coisa, ali na música, eu tô interpretando o bandido, não adianta eu chegar e falar, que o bandido vai entrar na sua casa, e falar, foi o exemplo que eu dei, tipo assim, que as pessoas que acham que, o seu Bezerra da Silva, fumou maconha, cheia de cocaína, vou pensar por vocês, são tudo bandido ou assaltante. É, porque não adianta o cara sonhar que o bandido, na hora que ele entrar na tua casa, ele vai falar, por gentileza, é um assalto, por favor, me dá suas pertenças, o cara vai estourar a cabeça do cara, vai dar tiro. Acho que o povo não tá acostumado pra levar esse tapa que vocês deram na população. Não, mas eu acho que o povo tá acostumado sim, pelo seguinte, acontece todo dia na periferia, tanto é que a música tocou sete meses na rádio, nunca teve nenhum problema, e quanto só a periferia tinha acesso, tava da hora, porque o cara assimilava, o cara via que é o que acontece. Aí sim, quando passou na MTV, que de repente a classe média, o rico teve o acesso, ele assistiu, aí ele se incomodou. Isso é verdade mesmo. Porque aí o cara, o que que ele entendeu, porra? Os caras tão reivindicando direito, falando, o cara que tá passando fome de repente vai roubar. pra vocês que não sabem, a polícia chegou a vir aqui na MTV e confiscou o clipe dos caras, falou, falou que era apologia ao crime. E é que eu tô vendo que os caras são nada disso, né, cara? Só o Dundu, só o Dundu. O que cê fez, Dundu? Doze. Hã? Doze, né, meu? Fez um doze. Digo doze. Doze é porque não sabe, é tráfico de drogas, cara. É, mas foi absolvido. Absolvido na boa, né, meu? Porque assim, meu, vocês têm cara de bandido, você tem cara de bandido, Dundu também tem cara de bandido, no clipe ali, vocês estão apavorando, cara, falou, meu? Porque assim, deixa eu te falar, porque assim, só a letra, tudo bem, mas a letra, assim, associada a um clipe bem feito, que é muito bem feito, só bisnega, só precisar ver o clipe dos caras, bisnega, é um negócio mesmo que assusta mesmo. Eu ouvi falar sobre isso. E os caras, assim, estão sempre te mostrando, assim, a realidade nua e crua. Quanto vocês gastaram pra fazer o clipe? Aquele clipe ali, acho que foi um set da gravadora, aí o diretor do clipe entrou com o dinheiro dele mesmo, cara, sem conhecer a gente, por ideologia, falou, isso aí vou fazer. Até tem jornal que colocou que abandonaram o clipe, em momento nenhum, virou uma puta lenda gigante isso aí, né, agora, né, é cada, é de passeio. É, no começo, sucesso, né? É, porque assim, as pessoas gostam de ver as coisas assim, proibidas, fica mais atrativo ainda, né, cara? Não, o que acontece é o seguinte, os caras tentaram colocar o promotor como herói, e o grupo da favela, dos caras, como você falou, que de repente tem a afeição de bandido, como os marginais, só que aí, quando a gente explicou pra rapaziada o que que acontecia, qual era a intenção, e o final do videoclipe, aí não tinha o que acontecer. Então, foi que eu não entendi o final do videoclipe, porque tem acesso a moral no final, né? A gente coloca um bandido morto, e outro sendo preso. Mas assim, as outras cenas são tão fortes, que as pessoas nem prestem atenção no final, tem o aceno também, onde aparece a mulher morta, e na sequência, o Dundum da risada. Dundum da risada, é foda essa cena, só que ninguém percebeu, que ele tá dando risada, com a pá de malote na mão. Só. Você pode enquadrar um milhão de mansão, que você não vai encontrar o malote. Isso é verdade. Ele tava vindo do banco, mas tem uma coisa assim, que vocês podem concordar comigo, que é o seguinte, que aí você fala nas letras, tipo assim, que o cara faz isso, porque ele tá passando fome, que esfrega na sua cara, a panela vazia, vai ter muito mano por aí, que faz isso pra fumar crack, e pegar os panos classe A, né cara? O facção é o seguinte, quando ele canta esse tipo de letra, ele tá do lado, tanto é que tem uma letra, que eu falo, eu tô do lado do moleque, passando fome, que dá o bote. Ele vai, ele tá passando fome, ele tem que tomar alguma atitude. Ele vai pedir emprego, não vai ter, ele vai fazer o que? Cai do céu que eu como? Não cai. Não é assim. Então, esse tipo de cara, eu defendo agora, o cara que de repente, usa pra fumar crack, ele tem que fazer uma reflexão, se ele tá roubando pra fazer isso, porque além dele destruir os outros, ele tá se destruindo também. Então, eu não concordo com isso, não concordo com as drogas também, não. Só. E, seu presidente, esse tipo de malandragem explícita, assim, o senhor é a favor disso? Olha, o que ele tá dizendo aí, realmente, é dura a realidade, né? Muito dura, tanto quanto nas favelas, como no Moca, mas o que acontece, é que também tem, tem uns que entendem, né? Algumas pessoas entendem, faz com que não entendem, vai criar uma polêmica. Então, é uma maneira de ele retratar, uma realidade, mas o que acontece, que infelizmente, né, o nosso povo ainda tem uns 70% de subdesenvolvido, que não vai entender isso, e leva pra esse lado, quer dizer, é um caso quase em dentro do meu, ou de outros colegas, que canta a realidade. Porque quando eu ouvi, eu entendi logo o que eles estavam querendo dizer, com isso, entendeu? Agora, tem esse problema, e às vezes, também dói em alguém, né? Aí o responsável também, ele aí inventa logo o negócio, mas... É, na minha parte, eu sou super fã dos caras, conheço a maioria dos caras, acho que os caras rima bem pra caramba, as batas são demais, mas aconteceu um caso com a minha mãe, que até contei com você, né? Que você me falou. Porque minha mãe foi entrar na garagem, entrou um fulano, junto com a minha mãe na garagem, minha mãe reagiu, o cara tirou, só que o revólver não falhou. Então... Falou... Então imagina se eu tivesse matado, minha mãe tava órfão hoje em dia, agora não vai procurar, minha mãe... O que a gente faz é pregar contra isso. Mas não é consequência disso, vocês são contra isso. Mas dizem de uma maneira mais reta, né? O que a gente coloca é a consequência, a gente já coloca a consequência, tipo assim, o cara na periferia esquecida, se transforma nisso. O bandido não cai do céu, não vem no sangue dele, ó, nasci pra ser bandido. Não é assim. São vários fatores que te levam pro crime. Você pode ver comigo o seguinte, cara, que um moleque de 10, 12 anos, vendo isso, ele acha que o bandido, o ladrão, é o herói, né, cara? Da parada. Não, mas se... Você não acha que ele poderia ficar influenciado por isso, não? Se ele fizer isso, ele vai sair por aí metralhando todo mundo quando ele assistiu o Rambo, ele vai sair lutando igual o Van Damme, e de repente ele vai sair rebolando na boca da garrafa quando ele assistiu o Gugu, o Faustão. Não, pior que rebolando. Exatamente. Não quer dizer, se ele for... Você vê que criança pequena... Não molequinho, mas as filhinhas, coisa que eu tenho mais bronca, cara, de ver criança de 4, 5, 6 anos rebolar a boca da garrafa, cara. Isso aí não tem inquérito policial, isso aí não tem censura. Isso é verdade. A televisão transforma a sua filha em prostituta, isso aí não tem censura. Na novela das 6, é mulher de peito de fora, os caras transando, mulher de 4, mulher... Então quer dizer... Você acha que eu fui uma mulher de 4 aqui, ó? Não, mas eu falo o seguinte, de repente isso aqui é um programa no horário que é adequado. Agora, na televisão, 6 horas da tarde, de repente sua filha no canal 4 tem desenho. Se ela mudar para o 5, fodeu. Ela vai ver todo mundo transando e ali não tem censura. Depois desse rolo toda, essa polêmica toda, alguém ficou do lado de vocês? Não, o movimento inteiro é do nosso lado. O promotor no programa, ele falou, dificilmente, porque o Eduardo Suplicy, ele sempre apoiou o rap, ele falou, eu duvido ele apoiar um grupo como esse. Apoiou no próprio Yo, ele aparece dando entrevista a nosso respeito. Porque é aquela coisa, se você colocou, é tipo assim, o promotor errou, ele de repente fez uma análise errada do clipe, só que agora não tem como voltar atrás, já está feita a média. Já. Então a parada é a seguinte, ele não vai falar que errou. Só que quando foi colocado o final do clipe, a nossa intenção, não tem o que falar. O máximo que ele pode colocar é assim, ah, não está muito explícito, mas se a intenção é essa, é essa. Não adianta, não adianta o cara falar, nós somos apologia ao crime, porque o Facção canta rap 10 anos e nunca foi. Pode crer. É por causa de um videoclipe e porque o promotor está afim que o Facção seja, que nós vamos nos transformar nisso aí. Sim, depois disso tudo, vocês estão mais famosos, lógico, né cara? É, aquela coisa, você sai no jornal, tem a polêmica, o cara quer saber que videoclipe, o porquê, quer escutar a música e consequentemente acontece, só que, é como eu já falei várias vezes, tem o maluco que almeja vender um milhão, o cara quer ganhar disco de ouro, disco de platina, o que a gente queria era o respeito da favela, da comunidade, que a gente direciona a música. E graças a Deus, isso aí a gente tinha desde o primeiro dia. porque como diz o velho Mano Brown, em troca de dinheiro, um cargo bom, tem Mano que rebola os até batal, né cara? É verdade, foi muito maluco fazendo isso, e graças a Deus o Facção está no caminho. Valeu, valeu vocês. Acabou o programa, valeu, valeu Dondon. Seu Bezerra, muito obrigado por ter vindo outra vez. Nada, tudo bem. Valeu. Você, você que mano, você tem e-mail, o senhor tem site, seu Bezerra? Só passado de internet, ou é muito moderno isso? Valeu, até nem manjo muito, mas fizeram uma parada dessa. Fizeram uma parada, o senhor sabe no site não? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Você se lembra? Quem se lembra é ela aí, como é a parada? Não, vocês tem? Não, não tem ainda não. É isso aí, não vamos ver essas merda. Ponto com BBM, C ponto, não sei o que, eu não manjo. E o meu tá aqui, se quiser mandar me xingando, tá aí o meu. Eu não respondo mesmo, nem eu nunca olho essa merda também, cara. Eu não tenho computador também. Sabe alguma coisa, vai falando com o Bluetooth, o programa terminou demais, realmente. Se eu quiser, muito obrigado. Não, obrigado a você. As portas tá abertas, movimento hip hop pra vocês, se quiser vir de novo aqui, falou? É isso aí. Semana que vem eu volto, não perco aí, é mesmo, Renato, é isso aí, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho